O prefeito reeleito de Jacareí, Isaías Santana, anunciou ontem os secretários municipais, secretários adjuntos, subsecretário e presidentes de autarquias e fundações para o próximo mandato. Com a junção da secretaria de governo e planejamento haverá redução de uma secretaria. Outra alteração é que a secretaria de meio ambiente passará a se chamar secretaria de meio ambiente e zeladoria urbana. A secretaria de administração e recursos humanos terá Bruno de Moraes Castro, assistência social Juliana da Fênix e desenvolvimento econômico Carlos Amagai. Na educação continua Maria Tereza Ferreira Cirino, esportes e recriação Dorival Leal Moreira e finanças Cláudio Tozzetto. A chefia de gabinete ficará a cargo de Patrícia Giuliani, na comunicação, subsecretaria, Fred Cunha e governo e planejamento, Celso Florencio de Souza. A infraestrutura terá Luiz Fernando Massari, meio ambiente e zeladoria urbana, Claude Mary Moura e na mobilidade urbana permanece Edinho Guedes. Na procuradoria geral, Moira Braga Fernandes. Na saúde, a vice-prefeita Rosana Gravena e segurança e defesa do cidadão Rafael Júlio. Clemente Lemes conversou com o prefeito Isaías Santana sobre as principais mudanças. Com a junção das secretarias de governo e planejamento, haverá uma redução de uma secretaria. Prefeito Isaías, bom dia. Qual secretaria deixa de existir? A secretaria será de governo e planejamento, juntando as duas funções. Nós vivemos um período de intensa atividade. O desafio de revisão do plano diretor, o desafio de desburocratizar as novas empresas, de agilizar a expedição de habits, análise de projetos e incorporar isso à ideia de desenvolvimento da cidade e combinar com os investimentos públicos. A experiência tem demonstrado que, com comandos distintos, esse trabalho é muito mais árduo, muito mais lento. Unificar essas duas funções permitirá um avanço, permitirá a união de esforços num só objetivo. Nesse sentido, a gente decidiu pela unificação da secretaria, das funções de planejamento urbano e das funções de governo, que no caso de Jacareí é o planejamento econômico dos investimentos públicos. Outra alteração, prefeito, é que a Secretaria de Meio Ambiente passará a se chamar agora Secretaria de Meio Ambiente e também Zeladoria Urbana. Por que essa mudança? Da mesma maneira, a Secretaria de Meio Ambiente é responsável por toda a manutenção, preservação e ampliação de espaços verdes e só urbano. Os espaços rurais, os espaços fora do perímetro urbano, a limpeza de córregos, de valas, a limpeza de margens, de rios, de terrenos vazios na zona rural e também a conservação de vias não pavimentadas, era um serviço que estava na Secretaria de Infra. Porém, a mentalidade da Secretaria de Infra, das pessoas que estão à frente da Secretaria de Infra, é de engenheiros e arquitetos, é de obras, não é de serviços. Então, sempre que você tem uma atividade numa secretaria que não é a principal, ela acaba sendo esquecida, sendo deixada para um segundo plano. Ao unificar e criarmos a Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, nós estamos colocando numa mesma secretaria, conduzida pela secretária Cloude, todos os serviços que envolvem a manutenção, a zeladoria, a preservação de todos os espaços urbanos e rurais. O objetivo é também unificar para dar maior eficiência a esse serviço que eu percebi e não fiquei satisfeito com o desempenho nessa primeira gestão. Então, nós fizemos duas mudanças na estrutura para unificar comando, para otimizar equipes e dar mais celeridade, agilidade, mais eficiência aos serviços. No tocante, juntando o planejamento dos investimentos públicos, que é a atividade de governo, com o planejamento das atividades privadas, que é desempenhado pela atividade, pela secretaria hoje, então conhecida como Secretaria de Planejamento. E será uma secretaria só, Secretaria de Governo e Planejamento. E unificamos todos os serviços prestados no solo, seja urbano ou rural, na Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana.